Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem vindos ao canal, para você que chegou agora e ainda não se inscreveu, bora logo aí de dedinho frenético se inscreva no canal, deixe um super like, curta, comenta e compartilhe os vídeos e ative também o sininho de notificações, gente, bora ativando aí o sininho, pois somente assim o YouTube estará notificando você todas as vezes que eu postar algo novo aqui nesse super canal de informações, mas olha só meu bem, gente, olha só, deixa eu mandar um recadinho para vocês aí que não gostam, é, existem pessoas aí que não gostam de ver eu postar nos vídeos da Graciela, gente, meu bem, meu bem, meu bem, queridos, não sou eu que fiquei nove anos aí, sondando o momento certo de roubar o marido da Zilu Godoy, não, queridos, queridos, então, se você quer reclamar alguma coisa, vai reclamar lá para a rainha Fitness, é, reclama lá para a Graciela Lacerda, porque ninguém colocou corda no pescoço dela, para ela tomar o marido da outra, para ela destruir o lar, para ela destruir o casamento da Zilu Godoy, tá, então agora, meu bem, aguente, jogue cigano, você é muito ridículo, cara do céu, é, o povo fica entrando aqui no meu, no meu reservado, mandando aí mensagens favoradas para mim, do tipo assim, que eu tenho culpa, é, que eu tenho culpa da Musa Fitz ser uma desavergonhada, e hoje em dia está pagando de boa moça, dia destruir o casamento da Zilu Godoy, então é eu que tenho a culpa, gente, Mas olha só, meu povo, olha só, meu povo, para você que fala aí, que esse encanto é para sempre, tem um vídeo aí muito interessante, muito interessante aí, do Zezé, Zé, Zé Botinha, pinto quebrado, chegando aí em um certo lugar, não fala o nome, não fala o nome, Johnny, e na hora de bater a foto com o fã, ele solta a mãozinha da Musa Fitness, deixando ela assim, ó, sozinha, bye bye, Grace, vou postar para vocês aí o vídeo, Zezé de Camargo, Pazena Graciela, Lacerda, pagar, esse mico, essa vergonha aí, no, no débito, no débito, no crédito, é coisa de pobre, Johnny Cigano, no débito, meu bem, vou colar o vídeo para vocês aí, gente, olha só, O que vocês acham disso, isso aí não é coisa de pessoa que gosta, que morre de zamor, vou deixar para vocês aí, curtam, comentem, compartilhem, porque que realmente é amigo de verdade, já chega aí deixando super like, no vídeo da coleguinha aqui, tá, beijinhos de luz, e até daqui a pouco, com muito mais para você, aqui no JC Fofoca dos Famosos. Tchau, tchau.